Sefe, órgão legislador Aniceito Guterres Lopes, a questão de reforma o plano legislativo de ano para o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quarta semana. Líder segundo órgão soberano de Hactuir, Presidente da República, Rássico Mós, uso a revisão da lei eleitoral. Nune pela aposta regrabalo no BDEC, para o povo, o enjurado para a eleição presidencial e atina no in. Claro que tem que a revisão. Satan agora, está atacando a máscara, não é, não é, não é, não é. A máscara, não é, não é, não é. A máscara está a votação, não é, não é. A votação, o que é a votação, o que é a votação. Nós precisamos regularizar isso. Nós vamos votar, o que é que vai fazer. Votar, o que é que vai fazer. Você, por exemplo, se a pandemia, covid, se não tiver fronteira, por exemplo, distrito seria a fronteira, ou é uma irredilha, nem a roloja, nem a cartão eleitoral, ou se bobonaram, Bobonaram, não é perigo, depois nem tem que ir para votar, não é? Estamos com a vida. Então, situação, leis, e também leimos, tem que adaptar a situação. Conteúdo de revisão, não é? Não é? Não é? Não é competência para deputados, não é? E a proposta, não é? 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 O presidente do parlamento, não é? Não é? Não é? O voto, quando a aprovação, a lei não é? Além de o presidente da República Mox, o seu parlamento nacional, e o plano legislativo, tem que ser prioridade para a lei sireneb mais importante na prioridade, a tu resolve e a ti não ida, né? Lolita Cabral, Tito Livio, Gêmen.